Doutor Paulo, estão sendo instaladas as lâmpadas de LED no município. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, quais os locais que já foram e quais locais ainda serão, se até o final do ano o Piuí toda já terá a iluminação de LED. Nós estamos fazendo um investimento nas trocas das lâmpadas antigas, lâmpadas de vapor de sódio, pelas lâmpadas de LED. São lâmpadas mais modernas, esteticamente fica muito mais bonito, mais seguro para a nossa população. E mais econômico também para a prefeitura que paga por essa iluminação, a CEMIG. É importante frisar para a população, algumas pessoas me perguntaram se é a CEMIG que faz essa troca. Então, respondendo, a CEMIG não faz a troca. Isso é um custo que a prefeitura tem, é uma licitação e uma empresa terceirizada que troca essas lâmpadas de LED. Nós estamos priorizando, Roseli, neste momento, a troca de 1.112 lâmpadas de LED em nossa cidade e priorizando as ruas de cruzamento, as ruas que têm mais movimento. Vou dar alguns exemplos. Rua Uberlândia, Jacopo Ocaro, a Rua Santo Antônio, Pedro II, Conselheiro Lafayette, Terezo Stalassio, Bossué Costa, Armando Viotti, Arthur Rodrigues e também as praças de nossa cidade, todas vão ter iluminação de LED. Respondendo a sua pergunta, se todas as lâmpadas serão trocadas até o final do ano, a resposta é não. Nós estamos fazendo um investimento de mais de um milhão na troca dessas lâmpadas que eu comentei agora há pouco e o nosso parque de iluminação pública, IP, nós contamos com mais de 5 mil pontos de iluminação pública e ao final desse investimento que a prefeitura está fazendo, nós teremos em torno de 35% da nossa iluminação em LED. Ao longo do mandato, nós temos mais dois anos e seis meses para trabalhar, eu quero deixar Piuí com a grande maioria da sua iluminação em lâmpadas de LED. Só que isso, logicamente, nós dependemos de recursos financeiros. O que nós temos hoje para fazer são esses 1.112 pontos. O porquê disso também, Roseli, eu não posso investir tudo na iluminação de LED, do recurso que nós temos, porque também há uma demanda muito grande de extensões de rede, locais onde as pessoas moram, onde não tem a iluminação ainda. E a extensão de rede, ela é muito cara para ser feita. Só para citar exemplos para as pessoas, nós fizemos uma extensão de rede no Jardim Betel, ali próximo à vinda Amazonas, no bairro Vila Grenin. Só essas duas extensões de rede ficaram em mais de 250 mil reais. Então, é caro você fazer essa estrutura. Então, eu quero reservar uma parte do dinheiro que nós temos para fazer extensões de rede para as pessoas que construíram as suas casas e ainda não têm iluminação pública nesses locais. Doutor Paulo, nós vimos que Penedos foi inaugurado ontem, então, o asfalto, numa rua que já há tanto tempo, o pessoal, a população já pedia. E eu gostaria de saber do senhor também, se aqui em Piuí, algumas ruas serão asfaltadas, que já também necessitam de asfalto já há algum tempo. Resposta é sim, Roseli. Ontem eu estive em Penedos, dia 19, concluindo o asfaltamento de uma rua, que é uma reivindicação, como você falou, bem antiga da população de Penedos, uma das ruas mais largas de Penedos, que é a Rua Alvarenga. Foi concluído esse serviço ontem pela empreiteira responsável por essa obra. E hoje, no dia 20, nós estamos asfaltando a Rua Marçal Moreira, que fica no bairro Pindaíbas. E eu acho que, no máximo, até semana que vem, já foi feito todo o serviço de terraplanagem, o asfalto da Rua João Pérez, no bairro Nova Piuí. Esse asfaltamento é um convênio, uma contrapartida de recursos da Prefeitura de Piuí, e também um convênio com a Caixa Econômica Federal. Além dessas ruas, nós estamos investindo, com recurso próprio da Prefeitura, em toda a pavimentação primária, que é a pavimentação em pedra, do bairro Vila Grini. Essas obras também já estão em andamento, tem ali 30% delas conclusas. Então, a Prefeitura vem investindo pesado em infraestrutura urbana, além das diversas outras obras que nós estamos realizando na nossa cidade.